Oi pessoal, começando mais um vídeo, mais um vlog na verdade aqui para o canal, esse vai ser mais um vlog do final de semana, hoje é 8 de julho, é aniversário do Pedro, meu marido, vou fazer aqui um almocinho para ele, uma sobremesa especial, uma banoff, nunca fiz né, vamos ver aí se vai dar certo e também vou mostrar um pouquinho do final de semana e do meu plano alimentar, do meu novo plano alimentar. Eu tenho falado bastante sobre cuidado com o corpo né, uma alimentação boa lá pelo Instagram, eu falei sobre isso também naquela resenha sobre o livro Uma Vida de Obediência da Elizabeth Elliot e agora eu estou tendo acompanhamento com uma nutri maravilhosa, a Priscila, o Instagram dela eu vou deixar aqui, ela é focada em nutrição materno infantil e também preparo de um cardápio mais saudável para a família inteira né, Então está bem legal porque ela montou um plano alimentar para mim que eu super consigo inserir na minha rotina, que eu super consigo também compartilhar com meu marido fazendo pequeníssimas modificações, então vou mostrando para vocês esse processo de mudança de hábitos, aí também vou mostrar como eu disse um pouquinho do fim de semana. Amanhã, muito provavelmente, a gente vai para Nova Petrópolis, que é uma cidade que a gente ama, uma cidadezinha alemã aqui na Serra Gaúcha que a gente ama demais e aí provavelmente a gente vai para lá amanhã para continuar as comemorações aí do aniversário do Pedro. Música Música Como a sobremesa vai ser banoffee, o almoço agora está todo coisado né, aqui que eu já estou comendo, eu coloquei uma saladinha e fiz um escondidinho de batata doce, porque aí né, não é tão, está dentro da dieta o escondidinho, mas a banoffee não está. A gambiarra do casal que perdeu fósforo. Não sei se vai dar certo não. Eita, olha, está dando, deu. Eis o banoffee a banoffee né, deu uma leve despedaçada, a gente aqui porque a gente não tem espátula né, precisamos comprar. E ficou assim, tá bom gente, porque não tem como dar errado né, doce de leite, banana, biscoito, não tem como dar errado, mas o fundo não ficou muito firme. Música Música Bom dia vlog, vocês viram aí algumas ceninhas do meu café da manhã. Eu faço o devocional, enquanto eu tomo o café da manhã, geralmente eu intercalo entre fazer antes e fazer um estudo mais profundo, anotando, escrevendo, ou ter um estudo mais livre. Eu sinto que esses ritmos são bons para a minha vida devocional, ter um momento ali mais livre, que eu vou só ler né, ler de novo, meditar. Então esse tempo é muito bom, quando eu faço assim, mais livre, eu faço durante o café da manhã. Eu tava gravando o vídeo, agorinha, tava gravando o sexto episódio da nossa série Redimindo o Seu Tempo, baseado nesse livro aqui do Jordan Raynor. Tem sido maravilhoso, nós estamos quase terminando a nossa série e agora eu tô quase saindo de casa, são 10h15, eu tenho que sair 10h20. Eu vou para Nova Petrópolis agora com o Pedro, a gente vai continuar as comemorações do aniversário dele lá em Nova. Nova, a gente ama essa cidade, ama demais, é uma cidade alemãzinha aqui na Serra e é linda, não tem aquele hype de gramado, sabe? Se você quer ir para gramado algum dia, aproveita e passe em Nova Petrópolis, porque Nova Petrópolis é uma cidade com menos hype, como eu disse, que você consegue aproveitar mesmo mais da cidade, não é uma cidade lotada de turista, igual gramado, porque gramado a cada dois passos tá tropeçando em alguém, então Nova Petrópolis é mais tranquila, inclusive o sonho mora lá. Tudo bem, eu amo Caxias, né? Mas é uma cidadezinha assim maravilhosa. A gente vai lá num restaurante holandês, eu disse que a cidade é alemã, né? Mas a gente vai num restaurante holandês. É muito legal. E é isso, eu vou levar vocês, mostrar um pouquinho do nosso passeio hoje e eu espero que vocês gostem. E aí E aí Se inscreva. E aí, a gente tá aqui em Nova Petrópolis e aí a gente já deu um passeio, já almoçamos no restaurante que a gente mais gosta, que é o Zandan. Dá um oi, aniversariante. De ontem. E aí, a gente descobriu quando a gente chegou aqui que tá tendo um festival de sabores da colônia. Então, tem muita coisa assim, muito produto colonial, tem show. E aí, agora a gente tá tentando achar o centro de eventos daqui, que é onde tá acontecendo esse evento. E aí, gente? A gente ainda tá aqui em Nova Petrópolis. Nós caímos de paraquedas num festival de sabores da colônia. Muito legal, gente. Muito animado. Vocês viram aí, a gente tava mostrando um pouquinho da música. Música bem tradicional, gaúcha. Tudo tem essa vibe aqui, meio tradição, gaúcha, tradição. Principalmente germânica, né? Né, amor? É. Aqui em Nova... Ele tava olhando pro outro lado. Aqui em Nova teve uma colonização alemã e tudo é bem, bem nessa vibe alemã. Tanto que muitas placas tem em português e em alemão, né? Aí, a gente tava aproveitando um pouquinho da música. A gente comprou algumas coisinhas. Nossa, cadê a nossa ximia? Ah, tá ali. A gente comprou uma ximia, um pepino em conserva, as compras dos jovens, né? E aí, a gente vai já comer um sanduíche ali meio típico alemão também. Estamos aqui aproveitando. A gente veio pra um lugar aqui fora que tá mais friozinho. Gente, tá muito quente. Ainda bem que eu botei uma roupa e eu disse assim, será que eu vou passar frio, né? Sai de casa morrendo de medo. O Pedro foi se despindo, tirando as camadas de roupa. E aí, tamo aqui, né? Atrás de um canto frio porque tá bem quente. Nossa. Gente, eu tô filmando assim porque tem muitos carros aqui. Ah, não quero pegar a placa dos carros dos outros, né? Então é isso, gente. Depois eu vou mostrando aí mais coisas pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Ontem eu não filmei mais nada. A gente tava voltando pra casa. Voltamos pra casa de ônibus. Chegamos em casa. E aí, a gente foi descansar. Hoje de manhã, eu não consegui ir pra igreja porque eu acordei meio mal. Tem alguns dias que eu não tenho dormido muito bem. E isso juntou, assim, da semana inteira. E hoje eu não acordei muito bem. Mas agora eu tô melhor. E tô indo lá pra casa dos meus sogros. A gente vai continuar as comemorações do aniversário do Pedro. Eu fiz aqui um bolinho pra ele de limão. E aí, a gente vai almoçar lá e passar o dia lá na chácara. Eu sei que muitos de vocês gostam de ver lá a chácara. De ver o que tem ao redor, porque é muito bonito. Eu vejo pelos comentários aqui dos vlogs, quando eu posto algum vlog lá. E aí, a gente vai passar o resto do dia lá. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, 5 horas da tarde. Tô aqui tomando o meu café da tarde. Na verdade, é o meu chá. Olha a minha xícara. Não sei se eu já mostrei pra vocês que xícara linda. Tô tomando um chazinho. Ontem, no domingo, eu não consegui gravar muito pra vocês, porque era aniversário do Pedro, né? A continuação aí das comemorações do aniversário dele. A gente tava em família. E acabou que eu não pude mostrar muito pra vocês. Tava lá aproveitando com todo mundo. E aí, gente, eu sentei aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre uma fantasia que eu comecei a ler no sábado, enquanto eu tava indo lá pra Nova Petrópolis. Eu precisava de alguma coisa pra ler no ônibus. Tava sem fã de ouvido pra ouvir um podcast, uma música. E aí, eu comecei a ler no aplicativo do Kindle no celular As Crônicas de Rerevel, que é uma história que se passa aí no universo das Crônicas de Yolã. Se você não conhece essa história, ela foi escrita pelo pastor Leandro Lima. E é uma história, assim, incrível. Pra mim, tem tudo pra ser a próxima grande história de fantasia que a gente tem por aí. São três volumes incríveis, As Crônicas de Yolã. E Rerevel é o primeiro volume das Crônicas de Rerevel, né? E, gente, eu tive uma experiência incrível com esse livro. Eu leio muito devagar. Se você já participou dos nossos sprints de leitura aqui no YouTube, você percebeu que eu sou sempre a mais devagar do grupo. Eu sou uma tartaruga lendo. Então, eu não posso depender da minha velocidade pra ler. Por isso que eu falo tanto de disciplina, de planejamento. Mas esse livro aqui me pegou de um jeito que eu li, gente, em dois dias, 160 páginas. Isso é um feito pra mim. É um marco, sabe? Eu lembro que na adolescência eu conseguia ler bastante dessa forma, não porque eu tinha mais tempo, mas sim porque eu li aqueles livros mais bobinhos, que eles foram feitos ali pra você não largar o livro. Não porque seja uma história muito bem construída, mas porque a narrativa é feita pra te pegar de um jeito que você não consegue, né? Você quer saber o que que acontece. Esse livro aqui não. Esse livro aqui é bom mesmo. Muito bom. É uma história de fantasia incrível. Se você já leu lá as Crônicas de Olan, você sabe que tem uma espada, a Erevel. E aqui a gente vai descobrir várias coisas relacionadas a essa espada. Tem uma certa profecia de quem vai conseguir manusear essa espada aqui. É bem interessante. Tem vários núcleos e tudo parece muito interessante, sabe? Ele vai pulando de um núcleo pra outro. Tanto de um menino lá, que parece que é um dos destinados a manusear essa espada, e é muito interessante. Aí também tem a história do pai adotivo dele. Tem uma outra história que tá rolando ali numa terra paralela. Todas elas são incríveis. Aí você realmente não quer parar de ler. Eu não passei o final de semana lendo. Eu li na viagem, né? De ônibus. E li um pouquinho ontem no domingo também. O Pedro tirou um cochilo ontem no domingo, depois do almoço. E aí eu fui ler um pouquinho e li também no final da noite. Fazia muito tempo, como eu disse, que eu não tinha essa experiência frenética de leitura. E agora eu já quero ler mais e mais. Mas tenho outras coisas pra fazer também. Tenho outros livros pra ler, inclusive leituras obrigatórias. Mas quem sabe eu não compartilho melhor essa experiência com vocês de ler Jerevel num vídeo. Agora eu vou continuar aqui no meu café da tarde. Tô comendo ovo com páprica, ovo mexido. E também um bolinho de banana. Banana não, maçã. É que eu faço muito bolo de banana. Maçã com passas sem açúcar. Que a Nutri passou pra mim. Voltei pro plano alimentar hoje. Porque esse final de semana foi mais conturbado, assim, com relação à alimentação. Já que era aniversário do Pedro e a gente comemorou bastante. Mas hoje já voltei. É um plano super bom, assim. Esse bolo, eu até acho que já mostrei pra vocês. Ele parece meio estranho, assim. Mas é muito bom. Então é bem tranquilo de voltar, né? Eu tive ali minha exceção. Era aniversário. Comi coisas que não estão dentro do plano. Mas aí hoje eu já voltei bem de boa. E pretendo seguir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me contem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. Me contem o que vocês querem ver nos próximos vlogs também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar um like. E também de olhar os links aqui no box de descrições. Até a próxima. Deus abençoe você.